Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, Henrique se infiltra na mansão. Fanny. Todos estão em perigo. Eu quero te conhecer, filho. E hoje à noite eu vou te conhecer. Nesta terça, 5h15 da tarde. Você tá com papai. Eu vou te proteger. Tudo vai ficar bem. Últimas semanas de Meu Coração É Teu. Tchau.